Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero te mostrar dois dispositivos aqui ó, eu publiquei lá na comunidade do YouTube, no Instagram e no Facebook mostrando esses dois equipamentos aqui, dispositivos, essas duas pecinhas aqui. E muita gente acertou, outras pessoas não tinham nem ideia do que era alguns acharam que era a rebimboca da parafuseta, do não sei do que, mas eu vou falar pra você o que que é isso e pra que que serve. Então se você não me acompanha lá no Instagram, vai lá e me acompanha, é arroba ensinando elétrica. Tem o Instagram Leonidas Borges também, mas de elétrica, exclusivamente de elétrica, está lá no arroba ensinando elétrica. Lá eu publico quase todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar muito das publicações, você vai aprender bastante. Então vamos entender pra que que serve esses dispositivos aqui. Então vamos lá, esse aqui é um borne, é conhecido como borne saque. Então é isso aqui, aqui você vê que tem um barramento, tem um barramento e dois bornes aqui. Então você coloca o cabo aqui, introduz o cabo aqui e aperta com o parafuso, ele vai apertar aqui e vai fazer a conexão pro outro lado. Então os bornes são todos assim, um lado ele é fechado, o outro lado é aberto. Por quê? Porque eles vão um encaixado ao lado do outro assim no trilho. Deixa eu te dar um exemplo aqui pra você entender. Então tá aqui ó, eles são colocados no trilho. Olha o sistema de encaixe aqui ó. É muito fácil de encaixar, então um vai ao lado do outro. Aí o que acontece? Ele fica assim, só que se eu apertar ó, ele pode sair da posição. Ó, então pra isso que serve essa outra pecinha aqui ó. É chamado de poste. Deixa eu pegar um que esteja aberto aqui. Então é esse parafusinho aqui ó, que quando eu aperto aqui ó, essa porquinha melhor dizendo, o parafuso puxa a porca ó. E ela vem aproximando aqui e é ela que vai travar aqui ó. Então vamos abrir aqui novamente. Eu vou colocar aqui pra você entender como é que funciona. Então ó, encaixou aqui, encaixou lá. Agora vamos apertar. Não tô com a chavinha mais adequada, mas deu certo. Ó, ele fica firme. Então ele que vai fazer a fixação. Eu vou colocar o outro aqui ó, só aqui no borne pra você ver como é que funciona na posição. Então eu encaixei aqui, ajustei no local que eu quero e vou apertar. Então sempre no início da régua de borne, é chamado régua de borne aqui também né. Esse é borne sac, aqui o trilho de, o pessoal chama muito régua de borne. Então no início da régua de borne, você coloca o poste, mesmo que empurra ele não vai sair do lugar. Ele não vai torcer, porque se você não fixar bem é comum, não você apertar aqui ele torcer e soltar esse borne aqui pra fora. Ele sai pra fora quando você aperta, ele escapa pra fora. Então no início aqui na parte isolada vai o poste e aí a gente tem outra pecinha, você já fica esperto, se um dia eu publicar você já sabe o que que é. Isso aqui é a placa, placa lateral. Você encaixa aqui ó, que é o que faz a isolação. Dá o acabamento aqui ó, olha que legal. Você encaixa aqui, ele faz o acabamento do barramento. Então, um do lado do outro não precisa, mas no último a gente coloca pra fazer a isolação. Aí eu solto o poste daqui ó, eu libero ele, encosto aqui e parafuso novamente. Agora toda a régua tá completa, tá fixa. Lógico, aqui eu tô colocando só dois pra exemplo. Normalmente tem mais né, mas você veja que ela ficou bem firme. Então é pra isso que serve. Isso é um barramento, eu entro com o cabo aqui e saio aqui ou vice-versa. Fazer como se fosse uma emenda né, é um borne de emenda, normalmente utilizado em quadro de comando. Então aqui, e esse aqui é apenas pra fixar. Basicamente é isso, agora você já tá sabendo pra que que é cada uma das peças. Então pessoal, não esquece, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você tá no Instagram, deixa o seu curtir. Se você tá no Facebook ou no Instagram ou no YouTube, coloca aqui embaixo nos comentários também. Vai lá no YouTube, vê se você tá inscrito. E é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Deixa eu pegar uma chave aqui, vamos ver se dá. A gente aperta aqui e não deu. Faiu! Faiu! Faiu!